E aí pessoal, beleza? Eu sou o Dudu, HH2, e vim trazer mais um vídeo de duelo no campo de batalha. Vamos fazer mais esse duelo aí, para conseguir subir e chegar no diamante 3, e estamos bem perto do nosso objetivo, que é chegar no Vibranium. Já começamos banindo o Hércules, que é um atacante que não morre, o Hintkar, que é um ótimo defensor, e por último eu escolho o Corvus, que quebra a armadura muito fácil, e tem muito dano. Já o adversário bane o Gor, Arma X e o Nick. Então vamos lá começar a fase de escolhas. Vendo essas 3 opções aí, eu penso logo em pegar o Colossus para defensor. Então eu escolho ele, e agora vamos ver o que o adversário vai pegar. E ele escolhe o Diablo e o Imperium. Como ele só pegou atacantes, né? Então aí as minhas opções são bem baixas para defensores. Eu escolho a Hook Buster, que pode subir para ataque ou defesa. E o Mangok, que vai ser um defensor aí. E na segunda rodada do adversário escolher, ele já pega o Nimrod e o Sibion de Supremo. Com certeza o Nimrod vai ser para defesa e o Sibion de Supremo para ataque. Então, pensando nisso, eu pego a Penny, como defensora. E o próximo atacante eu estou pensando, e será a Claire. Que ela pode ser usada também para defesa, em últimos casos. Nesse último caso eu estou falando contra um cósmico atacante. Porque ela anula, e eu estou com dispersão mística no nível 5. Então ela vai ganhar muito poder. Mas é um caso bem particular. Então vamos aí para a minha última escolha. E eu pego o Venom Pool, para enfrentar esse Nimrod. E o Motoqueiro Fantasma Cosmic, que pode servir para ataque ou defesa. Já nas últimas opções do adversário, ele vai pegar a Claire. E vamos ver quem vamos enfrentar neste primeiro round. Minhas opções de defensores são o Mangok, Colossus, a Penny. E o Motoqueiro ou o Hook Buzzer, que podem servir futuramente. Mas eu escolho a Penny como defensora. O adversário já escolhe o Nimrod, como eu tinha previsto. Logo então eu pego o Venom Pool, para enfrentá-lo. E ele escolhe o Venom. Que é imune também a queima de poder, contra campeões tecnológicos. O nó desta temporada, é a defesa elétrica. Que faz com que o atacante sofra queima de poder. E dano direto, se ele acertar um adversário com armadura. E o nó me acerte, eu te desafio. Que faz com que o defensor ganhe um bônus de armadura, toda vez que é acertado dez vezes. Por isso que eu estou utilizando o Venom Pool. Porque ele é imune a queima de poder, quando enfrenta campeões tecnológicos. E começa o duelo do Venom Comediante, contra a máquina de caçar mutantes. E o Venom Pool, já solta seu chute injetório. Mas a máquina solta o seu especial 1. E ele retalha e bate nela. E o Venom Comediante não perdoa, já solta seu chicote do Beto Carreiro World. A máquina de caçar mutantes ficou brava e solta seu especial 2. Mas o Venom parte pra cima e retalha esse pesado. Intercepta, encurrala na parede e solta seu chicote do Beto Carreiro World. Continua batendo na máquina, já encurrala na parede. E dá seu chute injetório nela. E ela tá com duas barras de poder. Ela vai soltar seu especial 2 não bloqueado. E o Comediante desvia de tudo. E ele solta seu chicote, estralando do Beto Carreiro para tirar o insuperável. E o Venom Comediante tá batendo forte e acaba o duelo. E agora vai soltar a língua pra todo mundo ver. E o Venom Comediante vai soltar o seu especial 2. E o Venom Comediante acabou o show muito rápido e acabou com essa lata velha. Como eu tinha esse tempo aí sobrando, então eu estava pensando o que eu ia colocar no segundo round. Com certeza eu não ia colocar o Mangok, pois ele tinha o Tosha. E então minhas opções pra defesa eram o Colossus, ou a Hulk Buster, ou o Motoki do Fantasma Cósmico. E os atacantes deles todos eram místicos. Então ele tinha a Clé, o Diablo e o Cibionte como atacante. Além que ele tinha o Império, que poderia ser usado na defesa ou ataque. E conseguimos ganhar o primeiro round com o Venom Pooh. Venom Pooh, melhor que Venom, viu? Fica aí a dica. E vamos lá para o segundo round, ver o que nos aguarda. Bora lá. Vamos ver aí o que ele vai escolher como defensor deste segundo round. E ele vai escolher a Clé. Logo mais eu escolho o Colossus. Então as únicas opções dele são místicos. E ele escolhe o Cibionte. E aí eu quase escolhi o Mangok, mas eu acabo pegando a Hulk Buster para enfrentar essa Clé. Eu não podia utilizar o modo do que do Fantasma Cósmico. Então eu peguei a Hulk Buster mesmo. Tá aí os nós globais desta temporada. Que são Defesa Elétrica. E o nome é Certe Eu Te Desafio. Que faz com que o atacante sofra queima de poder e dano direto. Ao acertar um defensor com bônus e armadura. A Hulk Buster não tem imunidade a queima de poder. Mas ela pode quebrar a armadura no seu Especial 1 e Especial 2. E começa o duelo da Máquina do Pesado contra a Viúva de Luto. E a Máquina já começa como? Batendo Pesado. Apara Pesado. E a Máquina já parou Pesado. A Viúva soltou o Especial 1, mas ele apara Pesado. Parou Pesado. É o Pesadão. Pesadão. Apara Pesado. E agora vai tentar encurralar na parede. Vai soltar seu canhão de energia. E sequência Pesado. 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 Ela resiste e contra-ataca. A Viúva tem que resistir. A Máquina do Pesado se duplica. Então dá sua cabeçada para quebrar a armadura. Ela perdeu muita vida, mas apara Pesado na Viúva. E ela tenta soltar o Especial 1, mas está com o bonde da armadura. A Máquina dá o Pesado novamente. E então dá Pesado. A Viúva deixou a Máquina em choque, mas ela apara Pesado. A Armadura está queimando o poder da Máquina de Pesadão. Mas então ele solta a cabeçada e ela na parede finaliza com o seu Pesado. A Máquina dos Pesados sofreu nessa partida. Na hora que ela ganhou o bônus de armadura, eu não tinha percebido. Aí eu continuei batendo e sofrendo o dano direto da defesa elétrica. E o Sibionto Supremo acaba com o Colossus e ganha o Raul. Aquele resistir da Viúva foi muito surpreendente, porque retalhou a sequência de combos da Rook Buster. E depois eu só estava batendo nela com o bônus de armadura. Então acabei perdendo muita vida. Mas tudo bem, agora vamos decidir aqui no terceiro round. E observando essas escolhas, eu não posso colocar o Mangok, porque ele vai derreter muito rápido com o Tosha. Então eu resolvo colocar o Motoqueiro Fantasma Cósmico como defensor. Pois ele ativa um bônus de armadura, assim que sofre o primeiro golpe. E ele então escolhe o Tosha. Olha só. Eu só tendo místicos para atacar, ele escolhe o Tosha. Coisa boa. E o adversário, não sei porquê, não foi com o Diablo, que acabaria muito rápido a luta. Mas... Os nós aí da temporada, defesa elétrica e o nome acerte, eu te desafio, né? A Viúva é boa contra esse nó, porque vai anular. Vai soltar aquele... Aquele debuff que deixa o defensor imune a bônus. Então impede esse grande bônus de armadura. Mas contra a Tosha, eu não sei como é que vai ser. Porque ele vai entrar em chamas muito fácil. E começa o duelo da Viúva de luto contra o Tosha pegando fogo, bicho. E no piscar de olhos, a Viúva já muda a maldição pra incinerar, pra ficar imune. E o Tosha pegando fogo já solta seu fogo. Mas aí a Viúva para e solta suas patas de aranha mortais. Causando muito dano. E aí retalha esse pesado. E solta suas patas de aranha mortais novamente. E o Tosha pegando fogo, o bicho solta mais fogo nela. Mas ela tá imune. E continua batendo nele. Já encurrala na parede. Ele taca mais fogo nela. Mas ela tá imune. E vai retalhar esse pesado. E agora vai chamar o fanático pra ajudar. E logo em seguida solta suas patas de aranha mortais nele. Ele tá em choque. Não sabe o que fazer. Mas ela continua batendo e encurralando ele na parede. Vai soltar o combo. E vai soltar sua teia de fogo nele. Incrivelmente a Viúva Mística derrota o Tosha. Sem sofrer muito dano. E eu pensei que a Viúva Mística ia derreter. Quando ele entrasse em chama. Mas, beleza né? Ficou imune a incinerar. Não tomou um incinerar passivo. E sobrevivemos. Agora vamos esperar aí o adversário terminar. O duelo dele. E a vitória pra Viúvinha. Ela ganhou o round 3. E nós ganhamos o duelo. Até que o imperio dele fez uma luta limpa. Não perdeu quase nada de vida. Mas demorou muito. Vamos lá. Agora vamos subir. Para Diamante 3. Esse emblema é muito bonito. Vamos ver aí. A mudança de emblema. Lembrando que aqui no final eu vou deixar a playlist. Onde você pode encontrar todos os vídeos e campo de batalha desta temporada. E se você gostou do vídeo desse modelo da narração. Considem se inscrever no canal. Valeu! Tchau! Tchau!